Provérbio do dia A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Provérbios 27 e 7 Sou filho de uma geração que passou pela guerra, uma geração que conhece o que é passar pela fome, escassez. Meus pais sempre deram muito valor ao alimento que se põe na mesa. Foi ensinado a não desperdiçar nenhum grão de arroz. Quem vive na fartura não tem a mínima noção do que seja não ter o que comer. Esbanja abundância, não sabe dar valor ao que tem. Espiritualmente ocorre o mesmo. Você valoriza a Bíblia? Tem países onde há proibição de tê-la. Você precisa dar graças a Deus que tem a liberdade de ler a Palavra de Deus. Valorize isso. Você tem acesso a livros espirituais que o ajudam a conhecer a Bíblia? Adquira e leia como se fosse a sua última refeição. Não pise em favo de mel. Valorize. Víblia e leia como se fosse a sua última refeição. Obrigado.